Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem uns diversos vídeos onde o pessoal pode compartilhar, dar o like e os nossos canais parceiros também, dentre eles o Peter. Aqui o pessoal pode ajudar na internet, entrando no YouTube, tem o Valeu ou então o Pix, qualquer valor a gente agradece e muito. E segue o nosso patrocinador com seu GPS Agrícola e pode ser comprado com desconto avisando que vira propaganda aqui no canal do Tempo. É catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Vocês já ouviram falar do segue o GPS Agrícola? Esse aqui, totalmente nacional, ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar, comprou já é seu, você não precisa pagar para ficar atualizando. Então segue nesse aqui, o único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. Estamos aqui, vamos até falar do ciclônomo, nem peguei o mapa do ciclônomo, só para mostrar onde é que ele está. Ele está se retorcendo todo aqui, isso às 10h20 da manhã. Vamos até atualizar mais um pouquinho só para ver. Não mudou muito, então está puxando um vento, um ar frio, o centro do ar frio está aqui, entre Santa Fé, Concórdia e Uruguaiana, bem no centro-norte da Argentina. Por que tem essa nebulosidade? Ele gira assim e a massa de ar frio gira aqui. Então o que ele faz? Ele puxa a umidade aqui do oceano, joga para cá. Daqui até aqui o relevo faz isso aqui. O ar frio vai subindo, 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 à medida que ele sobe e condensa, formando essa nebulosidade. Quando ele vem para cá, desce nessa região. Aqui tem uma serra, tem uma depressãozinha no relevo, desce e seca. Aqui também tem a Serra do Espigão, a Serra do Mar e a Serra Geral. Desceu, seca o Planalto Norte, seca o Vale do Itajaí e o litoral. Por isso que nós estamos assim, aqui em Santa Catarina. Olha como é que está a Floripa. Agora, olha como é que está a São Joaquim. Vamos ver, vamos dar aqui a atualizada. Olha como é que está a São Joaquim. Nublado e olha a temperatura. 9,9. Então, está nublado. Até tem um solzinho agora de nada. A temperatura está baixa e com um dia de inverno. E olha a diferença para a Floripa. Uma nuvenzinha apareceu aqui, para não dizer que está limpo. E o vento aí bem variável. Vamos pegar aqui agora na direção do Morro das Pedras. Olha que espetáculo. O vento de sudoeste soprando. O mar vai ficar bem agitado logo, logo. Até algumas horas atrás, o vento estava bem de terra. Olha como estava bem de terra. Jogando para lá. A ondulação estava forte também. Até alguns surfistas. Olha como mudou. Isso aqui eram 10 e 15. Agora, às 11 e 8, o vento já virou mais para o sudoeste. Está trazendo o vento já mais paralelo. Vai ficar cheio de carneirinho aqui e o mar vai ficar mais forte ainda. É essa posição do ciclone aqui. Olha o que ele faz. O vento estava mais assim. O vento agora está mais assim. Mais de sudoeste. Depois ele vai virando para o sul. Por isso que Florianópolis estava com o vento calmo durante parte do dia. Por causa da proteção oferecida pela serra. Agora vai aumentar o vento. Rajadas de 50, 60, 70 pode acontecer. Fica ruim para a navegação. E o mar vai se agitar. Aqui o vento está soprando já com força em todo o litoral. Rio Grande do Sul também. Toda essa região aqui com força. Tanto que está aqui. Olha como está lá no rincão. O mar está ficando mais forte. Ondas de 1,5m e 2m de altura. 21 graus a temperatura. E está o mar bem agitado. E o dia bonito também. Criciúma. No momento estamos com 23 graus. E o vento já chegou a 51, 60 km por hora. Já aumentou o vento. Aquilo que a gente falou. Entre 9 horas da manhã, 3, 4 da tarde. É o período que o vento vai estar mais forte nessa região aqui. Do estado. Do litoral. Aqui no Cabo de Santa Marta. Nessa área aqui. Toda essa região aqui. O vento vai estar forte agora. Nas próximas 4, 5 horas. Podendo chegar de 80 a 100 no Cabo de Santa Marta. No Morro da Igreja. Aqui na Serra. Nas cidades como São Joaquim. O Rupema. Lages. Urubici. Painel. Todo esse topo da serra. Rajadas aí de 40, 60 por hora. Dentro do normal. Rajadas assim acima de 70 a 100. Morro da Igreja. Morro das Torres. E borda da serra. Áreas praticamente desabitadas. Grande parte de Santa Catarina. As rajadas vão ficar entre 40, 70 por hora. Agora, no final da manhã. Nós estamos o que? Tempo nublado com aberturas de sol no oeste do estado. No meio oeste. Na região central. No Planalto Sul. Mais aberto no litoral. Grande Florianópolis. O Vale Itajaí. A parte mais baixa está mais limpa. A parte mais alta tem sol e nuvens. Quase todo o Planalto Norte. Tempo bom. O Rio Itajaí. Deixa eu ver quanto é que ele está agora. Em Rio do Sul ele está com 8 metros. Porque as represas estão vazando. Em Blumenau. O Rio está caindo. Está com 8 metros e 28. Olha como ele chegou aqui a 9 metros e meio. Agora está caindo. Está voltando lentamente. Ainda está em processo de enchente. Mas já vou querendo voltar para o leito. E aqui na imagem satélite a gente vai ver que essa nebulosidade que vocês estão vendo aqui vai sumir gradativamente ao longo da tarde. Até a noite vamos estar com o céu limpo e temperatura baixa. Por sinal está frio. As máximas hoje vão ficar aqui na serra entre 13 e 16 graus. No oeste do estado 17 e 20. No litoral de 22 a 25. E aqui nessa região pode chegar perto ou acima dos 27 e 28. Quer ver? Temperatura de agora. Só o pessoal ter uma ideia. 9 e 9 aqui perto de São Joaquim. Aqui em casa 10. Aqui 10 e assim vai. Agora vamos pegar as mais altas do estado. Já temos 26 em Paulo Lopes. Quase 26 em Joinville. 25 em Braço do Norte que amanheceu com 10 e 8. Aqui em São Francisco do Sul 24. Então nessa área ali do litoral norte pode até chegar entre 27 e 30 graus de máxima. É onde vai ficar uma temperatura mais elevada. E o tempo vai ficar o quê? De domingo até quarta, tempo bom em Santa Catarina. Isso aqui é talvez alguma coisinha, alguma nuvem baixa, algum nevoeiro, um arzinho de projeto de garoa de manhã cedo ou à noite na quarta. Então hoje é tarde, domingo, segunda, terça e boa parte de quarta, tempo seco em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul já mostra a mudança do tempo. Santa Catarina, isso aqui dá até para desprezar. Dá para dizer que é tempo bom. De 4 a 13, os próximos 10 dias, nós já temos uma chuva voltando para o estado. Já pode chover razoavelmente bem aqui no oeste, aqui no centro do estado, no litoral também. De 4 a 18, aumenta mais a chuva. É aquilo que eu falei para vocês. O primeiro tempo acabou ontem. Hoje nós estamos em um intervalo que vai de agora até mais ou menos ali metade de, até quarta ou quinta-feira. E o segundo tempo começa vindo mais chuva de novo. Tanto que de 4 a 18, nós teremos chuva acima da média no estado. Principalmente o oeste, aqui é o centro, o Rio Grande do Sul, Argentina e tudo mais. Então vamos ter a volta da chuva de quinta, sexta-feira, da semana que vem para frente. No mês, nós temos o quê? De 3 de novembro a 2 de dezembro, chuva acima da média em Santa Catarina, principalmente em Rio Grande do Sul, partes do Paraná. De 19 de novembro a 18 de dezembro, diminui. Por isso que a gente disse, novembro vai ser acima da média, mas o impacto do El Ninho é menor do que em outubro. A não ser que haja algum evento extremo que os modelos não conseguem pegar. É a única maneira de novembro ser pior do que outubro. Outubro. A tendência é que novembro seja ruim para a agricultura, mas não tão ruim quanto o outubro em Santa Catarina. Algumas áreas do Paraná, algumas áreas do Rio Grande do Sul, sim. Na temperatura, tanto aqui novembro quanto parte de dezembro, temperaturas dentro do padrão. O amarelo é um pouquinho de nada acima, o branco é normal e o azul é um pouquinho abaixo do normal. Ou seja, vai ter dias de frio, como agora, e dias de calor, como normal acontecer. Nós estamos em transição. Novembro é a transição da primavera para o verão. Final de novembro nós já entramos no verão, dezembro já é verão. Apesar da mídia ficar naquela baboseira, nem chegou o verão, já está a 35 graus. Isso no dia 15 de dezembro, como se fosse mudar alguma coisa uma semana depois. Para domingo nós teremos o quê? Geadas no Estado. Domingo vai ser uma noite ruim para a fruticultura, algumas lavouras, partes do Brasil. Aqui, muito frio aqui no sul do Paraná, aqui na região de Palmas. O Planalto Norte de 0 a 4 graus. Essa região aqui que pega os campos de Palmas no oeste, o meio oeste, a região central. Aqui a Serra, a região de São Joaquim, pode ter mínimas de até 3 graus abaixo de 0. Pomares que estão na Baixada, tem que monitorar e combater a geada. Nós estamos na fase que tem fruta. Nessa fase, uma temperatura dessa limpa, ou dá um prejuízo muito grande. O norte do Rio Grande do Sul também, toda essa área aqui do Rio Grande pode ter geada. O litoral pode ter mínimas de 7 a 10 graus. Floripa pode ter entre 9 e 12. É muito baixo para o mês de novembro. Se por acaso conseguir chegar na faixa de 9, na estação do Inemete, em Florianópolis, vai ser a segunda vez em 112 anos que nós temos uma temperatura abaixo de 10 em Floripa. É muito raro chegar ou baixar disso. Vamos ver amanhã como é com seus dados. Aqui, de 0 a menos 3 nas baixadas e de 0 a 3 no alto. Nessa região aqui, que pega desde Água Doce, Água Doce, Ponto Serrada, Faxinal dos Guedes, Irani, em direção aqui a Fraiburgo, Curitibana, Zindupalaj, vai ficar de menos 1 a 4 graus, com geada em vários pontos. Planalto Norte de 0 a 4, pegando o sul do Paraná, os Campos de Palmas. Todo o oeste do estado variando de 2 a 7 graus. Chapecó, alguns bairros da cidade, pode ficar com 4, 5 graus, de repente até uma geadinha. Na parte alta da cidade, de 7 a 9 graus. muito frio para mês de novembro, nesse domingo. E a tarde esquenta. De 25 a 28 graus aqui no oeste. De 20 a 24 graus em boa parte do estado. Aqui na Serra passa dos 20. No litoral fica mais quente hoje do que no domingo. Por quê? Porque hoje o vento está assim. Nesse sentido, domingo o vento está assim. Então aí vem o ar frio do oceano. Na segunda-feira continua frio. Ainda pode ter geada aqui na Serra. Aqui pode chegar entre 0 e 4 graus. Grande parte dessa área aqui do estado, Planalto Norte, Centro e Serra, na faixa de 4 a 7 graus. Aqui no oeste de 8 a 12. No litoral de 9 a 13 graus. No Vale Itajaí também. Amanhã no Vale Itajaí de 4 a 7. Na segunda-feira de 8 a 12 graus. Vai fazer frio. E calor também. Aqui passa dos 30 a 32, 34 em Itapiranga. Grande parte do oeste de 25 a 30. E grande parte aqui do leste do estado de 23 a 28 graus. Rio Grande do Sul também calor. O Paraná e a Argentina. No dia 7, que é terça-feira, ainda faz frio. Ainda pode ter geada com 1 a 4 graus aqui no topo da serra. Toda essa região aqui de 4 a 8 graus. Aqui entre 9 e 13 graus. Litoral é entre 10 e 14 graus. Vale Itajaí entre 8 e 12. E calor à tarde. Aqui 28, 30. Aqui 32, 35 em Itapiranga. Toda essa região aqui de 25 a 30. Aqui de 25 a 27. A serra 24, 26. Calor durante a tarde. Frio de manhã. Tipo de primavera. E umidade baixa no domingo, segunda, terça. No decorrer da quarta-feira, teremos também ainda frio de manhã. Abaixo de 5, 7 graus aqui no topo da serra. Grande parte do estado de 12 a 17 graus. Mais quente aqui no extremo oeste. E ainda frio no litoral e Vale Itajaí. Itapiranga pode chegar a 35, 38 na quarta-feira. Grande parte do estado de 27 a 32 graus. Manhã fria, tarde quente. Umidade baixa na quarta. Qual é a projeção da média da semana? De 4 a 10, de normal a abaixo da média em Santa Catarina. Por quê? Porque vai ter mais tempo de frio do que a calor. O calor é curto. O frio é um pouquinho mais longo. Quando chega aqui de 12 a 19, outra massa de ar frio vai estar chegando. Então nós vamos ter picos de calor e picos de frio. Bem típico de primavera. Altos e baixos. Quem gosta disso? A farmácia. E vamos torcer para que a próxima madrugada seja menos danosa possível. Pessoal de São Joaquim, Topo da Serra, Curitibanos, São Cristóvão, Santa Cecília, Frei Rogério, Brunópolis, Fraiburgo, Lebon Regis, Caçador, alguns pontos do Vale do Rio Itajaí, Irani, Ponte Serrada, Faxinal dos Guedes, Água Doce, várias áreas do Planalto Norte, a região também de Palmas. Monitore. Quem tem fruta, monitore. A maioria não vai precisar combater, mas alguns vão ter que combater. Se por acaso a temperatura ali pela 1 hora, 2 horas da manhã, tiver em torno de 2, 3 graus ou menos, provavelmente vai chegar perto de 0 negativo. Quanto mais baixo tiver a temperatura a partir da meia-noite, mais chance de ter problemas com geada. Principalmente aqui no Topo da Serra. Vai ter pomar aqui que pode baixar de 3 negativo. Então vamos torcer que seja o menos danoso possível. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, também veja os vídeos, compartilhe. E aqui os nossos canais parceiros. Da Clima Terra, um bom fim de semana para quem vai namorar os pomares, chocolate quente e sorte. Não vai fazer que nenhum lá em Videira, que levou um garrafão de vinho, tomou o vinho, dormiu, quando o outro veio trocar o horário, estava tudo branco. Foi o vinho mais caro da vida que ele tomou. Custou acho que 3 ou 5 milhões de reais. Da Clima Terra, Ronaldo, Coutinho.